Música Serão anos muito duros e desafiadores para o estado do Rio de Janeiro que ainda precisa reinventar parte da sua arrecadação econômica que enfrentará um enorme desafio de perda de arrecadação a devida da isenção de ICMS do combustível que foi dado no ano passado então serão anos de muito trabalho aqui na casa Vamos reafirmar aqui nessa alerje esse mandato que trabalhou durante 4 anos e trabalhará mais 4 em defesa da população pobre e vulnerável desse estado em defesa e pelo futuro da nossa juventude popular e periférica que quer viver, que merece viver e que em defesa do nosso futuro precisa viver Então é pela saúde, é pela educação, é pela garantia dos direitos humanos Música